Salve, salve galerinha, beleza? Vou olhar vocês por aqui, pelo retrovisor, deixa eu ver aqui, aí, fechou Uma gambiarra ali, tô aqui na floresta, nossa que calor, meu Deus do céu Já falo com vocês aí, tá? Deixa eu só fechar o vidro aqui pra não dar barulho do som Hoje é dia, rapaz, dia que eu vou ficar certo, dia 23 ou 24 de agosto de 2016 Hoje é terça, né? Se não for terça, é quarta, acho que é isso Estamos em agosto, estamos aqui no bosque, florecinha de, perto de Monsur Lozano, perto de Romanello, vou passar aqui por Romanello Vamos ver se dá de filmar aí, mostrar um pouquinho pra vocês Galera, bom dia, tudo de bom com vocês, comigo tá ótimo E... Tá um sol calor, um solão aqui hoje, muito quente Deixa eu passar essas curvinhas aqui, gente, que aqui é Olha como é que tá lá, dá de ver o lago lá embaixo, hein? Lá com o Le Mans Bom, galera, eu tô com o Volvo, né? Com o carro aqui E acho que coloquei ontem o anúncio do Peugeotzinho Acho que eu vou levar ele hoje, hein? Um árabe, um árabe que comprou Vai levar lá, eu vou levar daqui de Lausanne a Geneve Geneve, em francês fala Geneve Em brasileiro fala Genebra Dá 60km daqui lá E acho que praticamente tá fechado o negócio Aí o Peugeotzinho vai embora Vai levar ele de noite É muito ruim ter dois carros aqui por causa da garagem, né? Já falei em vídeos anteriores aí Que... Eu só tenho uma garagem, né? Garage pra um carro Olha o manho Daí não tem como deixar o outro na rua sem placa, né? Um tem que ficar na garagem Que nem no caso o Peugeot tá na garagem Porque tá sem placa E o... E tô rodando com o Volvo Eu acho que ele vai embora hoje Como é que tá a câmera Esse dia eu não sei o que ele falou pra mim Ah, põe a câmera na frente É porque... Mudar um pouquinho, né? Tem uns que pedem pra pôr a câmera mais por trás Outros pra frente Você nunca agrada todo mundo Mas tá bom Vou contar uma história pra vocês aí, gente Que olha Uma coisa que eu passei na estrada Que eu não desejo pra ninguém, viu? Eu tava lá em... Guarapari Espírito Santo Pari num posto Pra... Pra dormir, né? E pra... Jantar Tomar banho Coisa e tal E... Aí fui no... No banheiro Tomar banho O cara saiu Do banheiro E... Assim, é banheiro de turista E o cara Voltou Do jeito que ele saiu Ele voltou E ele... Só tava eu e ele Dentro do banheiro Aí quando ele saiu Ele saiu e voltou Ele disse que tinha deixado É... Uma corrente de ouro Do... Uma correntinha de ouro Em cima ali Do... Da pia Que ele tinha tirado Pra lavar o rosto E tal, né? E me acusou Diz que eu tinha pego Falei, não, moço Não peguei nada, não Não, porque vocês são caminhoneiros Que vocês são acostumados A fazer isso Falei, não, não fala assim não Porque eu não peguei do senhor Não... Não peguei O senhor tá falando Com bobagem aí Que eu peguei a... O negócio do senhor ali E o homem ficou brabo, rapaz Diz que o senhor não vai embora O senhor não vai embora O senhor vai ter que ficar aqui Eu vou chamar a polícia Eu fiquei assustado Porque, pô Mas eu não peguei nada Por que esse cara Tá me acusando desse jeito? E ele... E já tava mais um monte de gente ali Tinha ele, mais um outro amigo dele Acho que ele tava viajando de carro E daí o que acontece? Os caras foram pra cima de mim, né? Fazia pressão Começaram a falar ali Não, porque você tem que devolver a corrente do carro Eu falei, rapaz Mas eu não peguei corrente nenhuma Ele, não, não pegou Porque eu deixei a corrente ali pra lavar o rosto Cima da pia Só entrou você E eu já voltei em seguida A corrente não tava mais lá Daí... Eu falei, não O senhor tá enganado Eu não peguei nada E o cara me acusando E a mulher dele também Já começou a gritar Fazer escame Esse é tudo ladrão Com esse tipo de gente Não sei o que Eu falei, rapaz Não fala isso não Porque você não tá falando Coisa que você não sabe Eu não peguei corrente de ninguém, não Ela falou, vou chamar a polícia Eu falei, pode chamar Eu tava com a consciência limpa, né? Eu falei, não peguei corrente de ninguém Por que que eu vou Vou pegar a corrente dos outros ali, né? Aí Cara Chamaram a polícia Por incrível que pareça A polícia veio lá no posto Veio lá E eles começaram a fazer um escândalo Pro policial Começaram a falar Não, porque o cara pegou Por que isso? Porque você é aquele cara de ladrão Eu falei, rapaz, mas eu não peguei, não O policial, o senhor fica quieto Depois o senhor se manifesta O policial já tava até Indo contra eu ali Se eu nem abri a boca, né? Eu falei, não O senhor não pode fazer uma coisa dessa comigo Não, não peguei nada Não, porque pegou Porque a mulher dele disse que não sei o que Só entrou ele dentro do banheiro Meu marido saiu, já voltou E não tava mais lá A corrente E que não sei o que Que não sei o que E ficou naquele negócio ali E a polícia já tava me botando pressão também, né? Aí ouviram o lado deles E depois foram ouvir o meu lado Foram ouvir o meu lado Cheguei e falei, rapaz, faz o seguinte Devolve a corrente pro rapaz ali A gente mata Mata aqui a ocorrência No centro Eu falei, mas devolver o que, rapaz? Eu não peguei corrente de ninguém Ele falou, olha Eu tô tentando facilitar as coisas pra você Ou A gente vai ficar Bem pior pra você as coisas Devolve Eu tô te falando Tô te dando o sargento Sargento Lucas Eu lembro até hoje o nome do cara Você devolve a corrente pro rapaz E a gente esquece o assunto aqui E fica tudo certo Eu falei, não peguei, pô A mesma coisa se tivesse pegado O cara tinha esquecido lá Eu não ia saber de quem que era Ah, tá vendo? Tá vendo só? É sinal que você fez Eu falei, rapaz, eu falei Sargento, eu não fiz nada Eu não peguei corrente de ninguém Pode me revistar Eu não fui pra lugar Não saí daqui dentro Pô, chamei o rapaz do caixa Obrigado Eu saí daqui dentro da loja De conveniência Ela falou, não, não saiu não Então o senhor me revista Aí a mulher Vai que ele jogou em algum canto Eu falei, não joguei nada Puta da Da vaca, da mulher do cara lá Aí O cara Começou Ah, pode me revistar Pode me revistar Pode me revistar E não encontrou nada É, ele deve ter escondido Deve ter engolido Não sei o que Ele vai engolir o Teu cu Falei pra mulher Aí o cara Já agitando E o O filho do cara Um baita De um cavalão Do cara ali Em cima de mim, rapaz Olha, eu vou te quebrar a cara, rapaz Melhor se devolver Mas rapaz Mas vai quebrar o que, rapaz Não peguei porra nenhuma de corrente Você tá fazendo pressão Pra cima de mim Não me faça uma coisa dessa, rapaz Aí eu Porra, cara O caminhão lá Já tava quase três horas ali Indignado com aquele negócio ali Parado Já tava quatro horas Praticamente parado ali Por causa daquele negócio Da corrente do cara Aí eu falei Rapaz Não peguei E nisso O cara foi pegar Uma A toalhinha dele assim Ele tinha uma Uma necessairezinha assim E uma toalha de rosto em cima E tava em cima do balcãozinho Do Do Ali do Do posto Da Da mesinha Da loja de conveniência E quando ele foi pegar Me caiu aquela toalha no chão Gente Vocês Imagina A cena Tava a corrente do cara E o relógio do cara Enrolado Na toalhinha Esse cara Ficou tão vermelho Tão roxo Quando ele viu aquilo Que ele não sabia Me enfiar a cara Ele falou Não O senhor me desculpa Falei Não, desculpa não Desculpa porra nenhuma Cara Que você me chamou De bandido De vagabundo E não vai ficar Desse jeito não O senhor tá achando o que Rapaz Eu sou caminhonê Mas eu sou honrado Eu tenho palavra Não sou palhaço Que nem você De ficar acusando os outros Não, senhor Você acaba porra nenhuma Você é vagabundo Já fala Xinguei de vagabundo Já tava nervoso O policial Ó, o senhor faz favor O senhor se controla aí Porque senão vai dar problema Falei Não, mas eu passei por bandido Rapaz O povo inteiro Estão me acusando Que eu tinha pegado A porra do negócio do cara E o negócio do cara Tava ali Na toalha Rapaz Esse pessoal tá pensando o que? Tá achando que a gente Só porque a gente É humilde E pensa que pode cagar Em cima dos outros Falei Não vai cagar porra nenhuma não Falei Não vai cagar porra nenhuma Porque eu vou meter um processo Em cima do senhor Vou foder Eu tenho testemunha aqui Tem câmera do que o senhor tá fazendo comigo Que o senhor me acusou Me chamou de bandido Me chamou de vagabundo Me chamou de tudo Isso foi a maior humilhação Que eu passei na minha vida Rapaz Você tá pensando que pode fazer isso Com os outros Eu vou foder com a tua vida Eu falei pra ele Não vou deixar barato não Não E o policial E o policial Realmente meu senhor O rapaz tem razão Isso aí Porque Uma acusação muito grave Que o senhor fez contra ele Desmoralizou tudo E A gente tá de testemunha aqui Daí O negócio já inverteu Pro lado Aí O moleque O filho do rapaz Que era Todo nervosinho Chegou e falou Não Vem cá Vamos conversar Coisa e tal Aí eu fiz Chamou lá do lado Falou Caramba Deixa isso pra lá Não vou deixar não Vou deixar não Vou tocar pra frente Isso aí Não Vamos fazer o seguinte Cara Vamos 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 acertar isso aí Vai acertar de que jeito Acertar de que jeito Passar uma vergonha Dessa que eu passei Rapaz Falou não Daí ele tava com o relógio Do pai Esse relógio aqui É um É um cartier O relógio aqui Vale uma fortuna Pega esse relógio aí E vamos esquecer isso aí Fica como se fosse Um agrado pra você E tal Deixa pra lá Isso aí Falei não 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 vou deixar não Aí eu pensei Rapaz Passou assim Deus me deu uma demanda Disse rapaz Negócio de indenização De correr atrás Disse aí Advogado Eu vou acabar tomando É no rabo Não vou pegar porra nenhuma Vou gastar tempo Esse povo tá de passagem Mas sabe Deus De onde que vai Sabe Deus Se eu vou ouvir E acabei aceitando o relógio Aceitei o relógio E falei com os policiais Não O rapaz já conversamos Não A gente fica nervoso mesmo Coitado Então tá tudo certo Tá tudo certo E tal Dispensaram Isso já tava escurecendo Já Eram as 7, 8 horas da noite Mais ou menos E Daí ficou Acertou ali A mulher ficou morrendo de vergonha O homem ficou morrendo de vergonha E eu acabei pegando o relógio O relógio Um relógio A coisa mais linda do mundo O Cartier Francês Acho que é francês né Olha Dava Se fosse hoje Que valia uns Uns 10 mil reais Mais ou menos Se não for mais Depende do modelo né E o O rapaz Que tava tudo bravo Ficou quieto Rapaz Não 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 mexeu mais comigo não O que que acontece Peguei Fui pro caminhão E Fiquei lá Olhando o relógio E tal Cara E dormi E dormi Fui dormir Quando amanheceu De manhã Amanheceu É de manhã né Quando amanheceu Escutei um Vocês não sabem O que aconteceu Vocês não fazem Ideia O que que aconteceu Olha É É incrível Mas Infelizmente Eu sei que Muita gente Pode até não acreditar Mas vocês não fazem Ideia O que aconteceu Quando escute aquele Barulho no relógio E aquelas batidas Assim ó Na porta do caminhão Nossa Gostei de lembrar Eu acordei Era um sonho Era um frentista Batendo Ô moço Libera aqui Que tem um cara Querendo sair lá atrás Eu tava sonhando Gente Trolei vocês né Era só um sonho Acordei Tava todo mijado Gente Vocês não ficam bravos Tem gente que não gosta Que eu faço essas palhaçadas E o pessoal fica bravo Depois fica me xingando Porra Perdi 10 minutos Da minha vida Era o relógio Despertando Tava na hora De eu sair O relógio Do caminhão Despertando Galera Vocês não levam mal Gente Eu sou brincalhão Faço isso de palhaçada Eu gosto de fazer isso Brinco Tem gente que Negativa o vídeo Fica louco Da vida De ser trollado Assim Mas Vou aprendendo A vida é assim mesmo Isso é uma brincadeira Mas é legal É divertido E Isso faz parte da vida Vamos brincar Vamos dar risada Que a vida É cheia de risos Abençoado é aquele Que tem senso de humor Vive melhor Tudo na vida é melhor Quando a pessoa Tem senso de humor Forte Brinca Gosta de ser Divertido Gosta de De dar risada O senso de humor Das pessoas É uma coisa muito boa Isso Deixa a gente feliz Então Dê risada Se acha divertido Que é tudo Um mil maravilhas Valeu galera Um abraço Tchau